Bom gente, então vamos lá fazer um resumo aqui de como nasceu o canal Lu Compartilhando Ideias e agora Vida na Roça. E aí E aí Fala meu povo lindo e abençoado. Onde você estiver, um beijo no seu coração, Deus te abençoe grandemente, com saúde e com muita paz. Você e toda a sua família. Esse é o desejo do meu coração nesse dia lindo, maravilhoso e começando mais um dia aqui no nosso cantinho. E a primeira coisa, gente, eu quero agradecer a vocês grandemente pelo carinho que vocês têm com a gente e pelo último vídeo, né? Pelos comentários, porque sei que tem muita gente feliz com a gente, com o que está acontecendo com a gente. Essa benção, né? Não é nem vitória. É uma benção que a gente está conquistando, né? Dia após dia, ano após ano, de trabalho, de dedicação, porque é só agradecer mesmo. Para contar para vocês um pouquinho como nasceu o canal Lu Compartilhando Ideias e agora Vida na Roça. Mas, para isso, eu vou chamar o nosso companheiro, dessas batalhas, dessas lutas aí, que vocês já viram, né? Já vem acompanhando com a gente. Então, nada melhor do que ele aqui, como testemunha de tudo como começou. E Deus abençoe vocês. Muito obrigado por cada um de vocês que estão aí, né? Assistindo a gente, dando uma curtidinha e agora, gente, se inscrevendo no canal, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho, só um pouquinho, assim, de como nasceu o canal da Dona Lu. Como eu falei no vídeo anterior, né? 2012. Comecinho de 2012, foi criado o e-mail lá, esse e-mail que está aí. O objetivo, gente, desse e-mail foi que 2011, né? Final de 2010, vamos resumir. Nós estávamos em Serra Negra, num congresso de casais, com o pessoal da igreja, né? A gente estava, estava a nossa filha junto e um dia nós estávamos lá no último dia do congresso. Eu comentei que a minha filha, a gente estava no banco, sempre escutando uma palestra, né? Eu peguei, cutuquei nela e falei assim, nossa, eu estou com uma sensação, assim, estranha. Falei, mas o que é, mãe? Eu estou com uma sensação que eu estou brava. Falei, ah, mãe, sempre que você está escutando essas palestras de família aí, isso era num domingo, gente. Num domingo. Acho que era dia, sei que era bem pertinho do aniversário dele. E aquele negócio aqui, ninguém. Aí a gente foi embora, chegou na segunda-feira e eu com aquilo aqui, né? Aí, o que é que eu fui? Fui na farmácia, comprei um teste de gravidez. Nunca tinha feito aquilo lá, me peguei lá, coloquei o negócio de ponta cabeça lá e depois eu vi que estava errado, coloquei lá e deu dois risquinhos. Hoje, eu já queria, meu coração já, que é, o Diego? 18 anos. 18 anos, esse dia ele ia completar 18 anos. Eu falei, meu Deus, e agora? E nós, e nós, nós dois, fazendo um monte de plano. E a gente ia completar 25 anos de casado e mais. A gente já ia fazer uma viagem, só nós, porque nosso filho está tudo resumido, né? A Daiane casada, o Diego já um rapazão. Fazendo 18 anos, e a gente ia fazer 25 anos de casado. A gente fica aqueles projetos, em maio, vamos programar, vamos viajar. Foi, né? Aí, gente, aquele meu coração disparou. Falei, tu quer saber de uma coisa? Vou lá no posto de saúde. Fui lá no posto de saúde, aí falei com a enfermeira que tinha lá, ela já até faleceu, ela, esqueci o nome dela agora, ela até faleceu, já faleceu, ela teve câncer, né? Mas aí eu falei assim, olha, está acontecendo isso e isso, eu estou com uma sensação muito, muito, assim, que eu estou grávida. Aí, eu já estava chorando, né? Porque, na verdade, eu já tinha meio que certeza. Aí, ela falou, não, mas a gente já, 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 já veio, isso é já. Foi lá, comprou, pegou o teste lá e fez. Aí, na hora que ela veio, é, você está grávida. Gente, na hora, eu caí em pranto. Eu não sabia o que ele falava. Ih, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu chorava, chorava, chorava. Na hora, eu não tive coragem de falar para ele. Fui, fui e liguei para a Daiane. Aí, a Daiane, não, mas isso é benção. Mas, antes disso, gente, na segunda-feira, na segunda-feira, vou voltar aqui um pouquinho. Na segunda-feira, porque a gente estava em Serra Neiva no domingo. Na segunda-feira, era aniversário dele, que é 14 de dezembro. Nunca me esqueço. Aí, o que é que a gente rejuntou o pessoal, comprou o bolinho, foi lá, foi todo mundo lá, cantou parabéns. E a dona Lu, aqui, com aquela angústia aqui no coração, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, não vou falar isso para ele hoje, não. Porque amanhã, porque hoje é aniversário dele, vou deixar para amanhã. Aí, quando foi no outro dia, que eu fui lá, falei para a enfermeira, fiz o teste, tudo. E aquilo, o coração, gente. Aí, eu falei, liguei para a Daiane. Falei, e agora? Aí, a Daiane já ficou toda feliz. E essa enfermeira mesmo falou, por que está chorando? Por que, minha filha? Você está grávida. E eu, que estou com câncer, que eu não tenho mais. Estou aqui vivendo pela misericórdia. E o filho, eu não chorava. Aí, a gente foi para casa e contou. E foi aquele desespero, gente. Ele ficou desesperado, não sabia o que fazia. E a Daiane feliz, o Diego. Mãe, como assim você está grávida? Gente, sei que foi assim, aquele choque. Mas, depois foi... Ah, então. Aí, depois, pronto. Já mudou todos os planos. Falei, não vamos mais viajar. Vamos pôr. E começou aquilo. Eu, na época, com 43 anos, já tinha alguns problemas de saúde, pô, tiroidismo e tal. Aí, já era uma gravidez meia de risco. Ah, vamos cuidar. Aí, lá, cuidando, bonitinho. Começando o pré-natal. Aí, quando eu estava com... No... Foi no... Foi dezembro, janeiro, fevereiro. Foi dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estava de quatro meses. Indo para o quinto mês de gravidez. Na verdade, era no quinto mês, porque essa gravidez já tinha acontecido, né? Quando lá em Serra Negra. E, lembrando só uma coisa, igual em Serra Negra, no último dia que ela, nós estávamos lá em Serra Negra, naquele dia, ela pegou e falou assim, ó, eu vou lá na cidade, vou dar uma voltinha lá rapidinha, agora de tarde, e amanhã ela vai embora. Então, eu vou aproveitar que as lojas estão abertas, eu vou comprar uma lembrancinha para o Diego, né? Uma lembrancinha lá para ele, para ele não chegar lá de, né? Então, eu vou lá para levar para ele. Aí, ela foi, saiu, demorou. Daqui a pouco, ela chegou. Ela estava com uma camiseta branca, suja, assim, sabe? Eu falei assim, mas o que aconteceu? O que é que o bicho te mordeu? O que aconteceu? Ela estava assim, aí ela, aí ela, aí ela, aí ela, aí ela, aí ela, de barra, assim, de lama, né? Eu falei assim, mas o que aconteceu? Ah, eu estava vindo lá, tinha, lá na praça, tinha umas pessoas lá, assim, assim, sabe que as pessoas que ficam, que moram na rua, que ficam lá na praça, né? Ela não quis passar no meio deles, ela foi passar no canteiro e tropicou. E caiu, e caiu assim, bateu isso aqui, tudo aqui, ó, saiu, sujou tudo. Você vê como que é as coisas? Então, os moradores de rua, eles estavam lá reunidos, bem com o lugar que deu passar, e eles estavam bebendo lá, né? Eu falei, ah, não vou passar no meio ali, né? Aí eu desviei pelo gramado, assim, não vi, tinha uma raiz, assim, eu tropecei na raiz, gente, caiu de cara no chão, mas fiquei a boca aqui, bati o peito no chão. Pois é. E já nem sabia, né? Aí já tinha andado de teleférico. É, foi andar no teleférico lá. O Fernando não quis ir. Eu não fui porque eu tenho medo de altura, que eu já passei por um superrenque. Um dia, eu vou contar pra vocês, foi lá em Pedreira. Foi bem, eu vou contar. Isso aí vai deixar pra próxima. Então, gente, aí foi aquele choque, mas aí a gente começou a amadurecer essa nova fase aí, né? E foi dezembro, foi janeiro, foi fevereiro, março. Aí mudou todos os planos. Quando foi em março, tava lá a dona Lu já com barrigão. Cinco meses. Cinco meses, já lá fazendo pré-natal, querendo inventar no moda. Ele chegou pra almoçar, almoçou, descansou um pouquinho, foi trabalhar. Eu tava lá no sofá descansando, eu pensei assim, a lampadinha já funcionando, né? Falei assim, gente, eu tenho os moldes lá em cima. Barrigão. Falei, eu vou subir lá em cima pra pegar uns moldes lá pra mim fazer um vestido pra mim. Eu sempre gostei, na época eu gostava de costurar, né? Foi lá, peguei uma escada, que é até uma escada que vocês veem por aí, ó. Essa escada que vocês veem. É parecida com aquela ali, não é aquela, mas é... Uma escada assim, né? De alumínio. E lá na nossa casa, não aquela casa lá, mas uma outra casa, um buraco lá que era pra subir pra cima da parte. É um sótão, né? Aí eu vou lá, põe aquela escada lá pra subir em cima. Pra pegar. Gente, na hora que eu pus a escada lá, que eu tava segurando a escada assim, eu escutei uma voz. Como se fosse ele, mas a voz não era dele. Falou assim, o Fernando falou pra você não subir em cima. Muitas vezes eu falei. Não era assim, era assim, uma voz que me falava, o Fernando falou pra você não subir em cima. Aí eu vou de novo. Subi, né? Fui lá em cima. Peguei os moldes, na hora que eu tava lá em cima, de novo aquela voz. Já pensou se o Fernando chega e te acha aqui em cima? Falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou descer, antes que ele chegue. Aí lá vai eu descer. Na hora que eu desci, a escada tava assim, eu vim de coça, pisei no primeiro, no primeiro degrau, pra mim poder descer, né? Eu tava de frente pra escada. Na hora que eu pisei no primeiro, na hora que eu pisei no segundo degrau, eu só sentia aquele, parece que uma coisa ruim, puxou a escada pra trás, a escada lá, toda vez que eu falei pra ela assim, pra ela não subir, porque essa escada, ela assim, aquela zona que aumenta assim, sabe? E aí, quando eu chegava lá em cima, ela tinha um ganchinho assim, eu pegava e colocava no canto assim, daquela abertura do sótão, sabe? Pra ela não descer. Por quê? Toda vez que eu subia lá, eu que subia lá, eu que subia lá, porque tinha lá em cima, lá que tinha lá, eu guardava lá, com caixa, sabe aqueles livros que você não usa mais? Eu não tinha dó de jogar fora, eu guardava lá em cima. E aí, eu fiz uma caixa lá em cima, e tinha caixa d'água também, lá em cima, e de vez em quando eu subia lá, pra limpar a caixa. Era uma coisa assim, que eu subia lá raramente, uma vez por mês, em dois, dois meses, que eu subia lá. E aí, eu sabia que tinha aqueles, tem que tomar aqueles cuidados ali, chegar lá, colocar a escada, porque ela tinha um ganchinho, colocava lá, e eu tomava todos esses cuidados. E ela não colocou a escada do jeito que eu colocava, ela não sabia, porque eu nunca imaginava que um dia ela ia fazer isso, subir lá. Bom, gente, então naquele momento que eu comecei a descer a escada, eu senti assim, aquela, assim, sabe, puxou, parece que uma força, puxou aquela escada pra trás, e eu caí. Ela escorregou, como a escada, ela colocou a escada assim, a escada escorregou, ela desceu de frente, ela desceu assim, de frente, com os pés, as costas, né, aí quando ela escorregou lá, a escada desceu, aí os degraus caiu assim, eu vou colocar assim, o degraus caiu assim, ela caiu, ela caiu assim, escorregou de lá, assim que os pés estavam aqui, ela bateu as costas nos degraus. Então, gente, o mais... Márbio não foi de barriga, ela bateu as costas, então por isso que aconteceu que, ainda bem, se ela descesse de frente, ela tinha matado o filho, então, gente, mas, ela tinha morrido. Pela lógica... Porque ela ia bater, é porque é muito alta, dá dois metros e oitenta, mais ou menos, altura. Então, gente, pela lógica, que eu estava descendo, que eu estava descendo de frente, com a escada, e a escada foi pra trás. Mas, pela lógica, era pra me ter caído, igual a escada, que a escada foi pra trás, era pra me ter caído de cara em cima da escada, mas foi a mão de Deus, gente, a mão de Deus que foi lá e me virou, eu caí de costas em cima da escada, porque se eu tivesse caído de frente, o dente não estaria aqui. E ali naquele momento, gente... A gente vê o milagre, né? Na hora que eu bati no chão, que eu levantei assim, que eu passei a mão no meu rosto, assim, gente, o sangue descendo no meu rosto, aqui é o sangue... Ela se arrastou, fui até no telefone... Gente, aí eu... Aquilo, eu saí me arrastando assim, achei uma toalha pra me limpar o rosto e achei uma... E saí me engatinhando pelo chão, porque lá é um sobrado também, aí eu consegui... Na época, a gente tinha telefone... Nem era celular, era telefone fixo. Eu achei o telefone, liguei na oficina, não sei nem com quem eu falei. Eu falei, ó, fala pro seu... Eu acho que era o Diego, falei, fala pro Fernando que eu caí. E aquilo eu saí arrastada, eu deitei de costa no tapete da sala lá, e ali eu não consegui mais me mexer. Eu... Eu, na verdade, eu não tava na oficina, eu tinha ido numa lotérica pagar uma conta, o Diego me ligou, falou assim, pai, vai lá em casa que a mãe machucou. Nossa, eu saí, gente, voando. Peguei a moto, fui voando. cheguei lá, a situação não tava nada boa, porque ela tava lá em cima no segundo andar, vi a situação, fiquei muito em choque na hora, sem saber o que fazer. Eu liguei... A Daiane, naquela época, trabalhava no hospital, ali no hospital, né, no hospital Ouro Verde, e eu liguei pra ela, falei assim, Daiane, uma ambulância aí, por favor, aí a mãe machucou, preciso de uma ambulância aqui, agora. Mas, ao mesmo tempo, eu liguei pra o corpo de bombeiro, também. Gente, parece que foi uma coisa assim, um milagre. Chegou as duas ambulâncias junto, assim, de imediato, veio rápido. Quando chegou, chegou as duas ambulâncias junto, eu falei assim, graças a Deus. Se tivesse vindo só uma ambulância, só com... Ia vim só com o enfermeiro, nós não ia dar conta. Porque era um sobrado e precisava colocar ela na maca, e depois descer ou de rapel ou pela escada, sabe? Aí nós pegamos assim, aí nós ajudamos, aí nós emborcou ela lá, colocou em cima da maca, vamos descer ela pela escada mesmo, achou melhor descer pela escada. Nós descemos pela escada nossa, na escada normal, porque era uma escada lá, assim, ela é um L, sabe? Desce assim. E nós conseguimos descer ela, porque tinha muita gente ajudando. Porque se fosse ali só uma ambulância, eu não ia dar conta. Aí foi... Gente, foi assim que aconteceu, mas graças a Deus, né? Nós estamos aí, o David está aí vivo, ela está aqui, para resumir, né? Aí eu fui levar para o hospital, vamos resumir essa primeira parte aqui. Eu só pensava nele, só pensava nele, falei, aí, na ambulância, o enfermeiro perguntando, você sabe onde você está indo, você sabe onde você está indo, para ver se eu estava consciente, como eu tinha batido com a cabeça, né? Não, falei assim, eu estou indo para o hospital. Então, vamos lá, fazer um resumo aqui, de como nasceu o canal, no compartilhando ideias, e agora vida na roça. Bom, esse canal, quando eu estava com 2012, eu criei um canal, eu criei um e-mail, com o intuito de criar um blog, para contar a minha história, sobre o nascimento do David, o acidente, e tudo, e assim, a história, fazer um documentário. Naquela época, eu nem imaginava de negócio de YouTube, era um documentário. Não sabia, né? Porque muitas pessoas falavam, nossa, sua história dá um livro. Aí eu comecei a escrever lá no blog, aí, mas só que aí, gente, em 2012, em fevereiro de 2000, o David tinha seis meses. Aí, de repente, a minha mãe partiu. Assim, minha mãe que veio comigo, quando o David nasceu, ela cuidou de mim, estava ali, e a gente tinha prometido, falou, mãe, a gente vai lá. Ela foi embora, falando, eu vou esperar vocês lá em casa, que eu quero ver o David correndo naquela área minha. Isso foi, ela foi em outubro, quando foi em fevereiro, a minha mãe, de repente, partiu. Gente, e eu já estava, o David pequenininho, aguardando, uma cirurgia, e perdi minha mãe. Gente, aquilo ali, para mim, era, foi tudo, o David com seis meses. Eu, dentro de casa, eu comecei a entrar em desespero, eu olhava para ele, pequenininho, e eu não conseguia cuidar, ela fala assim, ela não podia, não podia pegar ele no colo. Então, eu comecei a ouvir vozes, gente, falava assim, está vendo, você não consegue cuidar nem do seu filho, você era para ter morrido naquele acidente, está aí, essa criança chorando aí, você não consegue cuidar dele. Fernando trabalhando, Diego trabalhando, todo mundo trabalhando, e eu sozinha com ele. Eu vi ele ali, gente, é que a gente mandou reformar, lá em casa tinha a minha, minha cadeira de amamentação, ela era toda mordida dele, que ele ficava em volta de mim, que eu sentava lá, para conseguir pôr ele no colo, para poder amamentar ele. E ele ficava mordendo assim, ele engatinhando, né, mordendo tudo naquela poltrona. Aí, eu caí numa depressão, gente, tão profunda, tão profunda, que eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha mais vontade de viver. Aí, eu fazendo, é, lá o tratamento da coluna, esperando uma cirurgia, e aí a depressão tomou conta. E eu não quis mais nada, gente, a minha mãe, não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais força, para nada. Meu, eu ficava ouvindo voz, aquele, falava, você não presta para nada mais, você não consegue cuidar do seu filho, você não consegue cuidar da sua casa. E aquilo, minha gente, foi, foi. E eu, na terapia, é, passando com psicóloga, tomando aquele monte de remédio forte, mas não adiantava nada, eu ficava dopada, aí que eu não conseguia fazer nada mesmo. Eu mal fazia comida, cuidava dele ali, malemar até o Fernando chegar. Foi aí um dia, eu conversando com uma, uma psicoterapeuta, e ela me sugeriu, falou assim, o que é que você gosta de fazer? Ah, eu falei, eu gosto de cozinhar, eu gosto de costurar, eu gosto de pintar, mas eu não aguentava, gente, não aguentava. e aquilo, aquelas vozes, não me deixavam, até ânimo, para nada. Aí um dia, ela pegou e falou para mim, ó, vou te fazer um desafio. Você gosta de cozinhar? Gosto? Então você procura algo bem fácil, para você fazer, aí você coloca o seu celular, e, virado para você, e começa a, e vai fazendo a sua receita, como se você estivesse ensinando alguém. Como se você estivesse ensinando alguém. Como se estivesse lá, outra pessoa do outro lado, você estivesse ensinando alguém. E eu fiz isso, gente, eu fiz isso, aí depois ficou aquele lá, aquele vídeo, aí falou assim, gente, eu vou postar. Aí tinha lá já o canal, né, porque quando você cria um canal, um e-mail automaticamente, você já tem um canal. Você posta. Aí foi lá, gente, e postei essa receita, já muito tempo depois. Então foi daí, da minha profunda depressão, que surgiu o canal, sem interesse algum, gente, eu queria algo para preencher aquilo que estava acabando comigo, para preencher a minha cabeça, que eu não conseguia mais. E foi perdendo a vergonha, o Pardal era vergonha. Então, e daí nasceu, gente, e daí nasceu o canal, eu quase não aparecia, o primeiro vídeo do canal, vocês podem ver, que é o dente pequenininho, lá em Natal, primeira vez que a gente levou aí na praia, e daí foi, ficou um tempo parado, porque com todos esses problemas, cirurgia, então deu um tempo, depois de 2014, que a gente retomou de novo. vocês fazem parte, primeiro, desse canal, porque não adianta nada, a gente está aqui gravando, para ninguém estar assistindo, igual a dona Lu, começou a gravar, por celular, em particular, em casa, mas quando, depois quando ela postou isso, a público, que vocês hoje, são nossos seguidores, e a gente começou, a ver, que a gente não está sozinho mais, e a gente não pode falar assim, não, eu, agora sou só eu, agora, nós fazemos parte, de uma comunidade gigante, e essa comunidade também, às vezes, nós falamos, nossos problemas, saúde, que nós temos, dificuldade, que nós temos, para poder, poder de uma forma, de outra, te confortar, nos momentos, que você também estiver, passando por esses mesmos, problemas, porque eu acredito, que esses problemas, que a dona Lu, está mencionando, falando, que ela passou, e acho que muitas pessoas, eu tenho visto, pelos comentários, até no canal do Pardal, no canal dela, que tem pessoas, que ajudam um pouquinho, a minimizar, a vida dedicada, das pessoas, que estão passando, por dificuldade, e isso nos faz, a motivar mais, a gravar, isso ajuda, muita gente, a poder fazer, alguma coisa de útil, porque, uma coisa, que era só para ela, ficou mais, para outras pessoas, também, começou a ser útil, para outras pessoas, olha para você ver, essa médica, falou para ela fazer, hoje, hoje, ajuda muita gente, outros, gostam de ver, só por ver, outros, a ver, porque não tem outra coisa, para ver mesmo, interessante, gosta do nosso conteúdo, nós procuramos, mostrar a realidade, de poder fazer, nós não faz árvores, mas nós plantamos árvores, nós não temos lago, aqui não tem lago, mas nós criamos um lugar, para ficar gostoso, para a gente poder viver, e mostrar isso, especialmente para vocês, que é verdade, então gente, isso aí é um pouquinho, aí, de como nasceu o canal, da Dona Lu, e, e até aqui, da Dona Lu, compartilhando, que foi aqui, que ela, apesar, vou falar um pouquinho, do canal do Pardal, pode? Pode. Então, aí, pessoal, começou a falar, para mim, fazer um canal, faz um canal, para o Pardal, tal, aí um dia, ela perguntou, por que você não faz um canal? Aí eu comecei, na verdade, na verdade, que a gente já tinha isso, lá de trás, editação de, lembra? Eu editava as fotos, colocava lá no computador, a gente tinha, gostava de fazer isso, apresentação lá, às vezes, até na igreja, colocava, aniversário, a gente fazia lá, então, a gente fazia isso, nós tinha um grupo, na época, nós fazia aquele, aniversário, fazia, pegava a foto de todo mundo, fazia umas montaginhas, fazia umas montaginhas, colocava no fundo, uma musiquinha, então, a gente já tinha isso, gostava dessas coisas, na verdade, era ele que gostava, eu que gostava, eu que fazia isso, fazia tudo no computador, e hoje a gente, usa o celular, e aí a Dona Lu, começou a fazer o canal, e aí surgiu o canal, do Pardal, e aí eu estou lá, e estou muito contente, pelos resultados, porque na verdade, além de mostrar, o meu trabalho, o meu dia a dia, que é real, daquele jeito, ali, só que, eu não consigo mostrar, 100%, que tem certas coisas, que às vezes, não dá, porque na correria, às vezes, eu estou com a mão, cheia de massa, tem serviço, que não dá, para você fazer tudo junto, eu estou fazendo isso, tudo sozinho, porque a Dona Lu, ela, está fazendo, no canal dela, está fazendo um vídeo, está fazendo outra coisa, porque ela tem vários conteúdos, porque essa menina aqui, não para, uma hora é uma receita, uma hora é um vídeo, mostrando, mas deixa ela falar, agora que hoje, o dia é todo dela, e estou no canal dela, bom gente, na verdade, assim, o canal, do seu pardal, é mais ou menos, meio que, é, auxiliano, não, é o, auxiliano, o canal da Dona Lu, nasceu, o pardal nasceu, compartilhando, então, é pardal compartilhando, ideias, então, na verdade, somos, é, tem dois canais, porque, ele às vezes, está fazendo como ele disse, uma faz uma coisa, faz outra, então assim, mas hoje, gente, e eu queria deixar, uma palavrinha para você, nunca, desista, dos seus sonhos, e quando você, pensar em desistir, lembra, onde você começou, e, onde você quer chegar, porque, não existe, nada, impossível, para Deus, para isso, a gente tem, tem que ter, primeiramente, fé, foco, perseverança, e, jamais, desistir, vai aparecer, dificuldade, sim, vai aparecer, diversidade, sim, vai ter momentos, de fraqueza, sim, mas, o importante, é, jamais, desistir, nunca, desista, dos seus sonhos, porque, Deus é contigo, Deus abençoe o seu dia, e, um beijo, no seu coração, e, muito obrigada, Deus, não, 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 MAS, não, taxa, Tchau, tchau. Tchau, tchau.